Eu sou um bichinho muito esperto Em que minhas patas dão sorte Por isso corro tão bem Corro, 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 bem Corro, 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 corro bem Corro, 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 corro bem Corro, 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 corro bem Eu sou um bichinho muito esperto Meus pelos parecem algodão Meus olhos vermelhos e alertas Olho tudo com muita atenção Dizem que trago boas novas E que trago ovos também Dizem que minhas patas dão sorte Por isso corro tão bem Corro, 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 corro bem Corro, 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 corro bem Corro, 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 corro bem